Cuidados básicos pra ter no verão Verãozão, praia da barra Galera sempre vai toda feliz, pega ali um incho fusca de mala, bota família, bota avó Fica a tarde toda batendo aquele futebol na areia Chega em casa todo destruído, tá zoado Parece um camarão, né? E tem os cuidados básicos que a gente nunca tem Porque a gente é homem, a gente acha que a gente é invencível às vezes E é bacana ressaltar, né, velho? É fio do solar, é básico, né? É simples E não é só pro verão, meu Eu jogo sábado à tarde Cara, você tem que usar, cara Porque até o mormaço e tal Vai pegar sol, você tá pegando a violeta ali Isso, meu, é causa de câncer São duas coisas Na rua a gente esquece de usar, às vezes, dia de trabalho Às vezes você vai pegar muito sol, vai trabalhando Quem trabalha muito no verão de um lado pro outro, esquece E às vezes chega queimado em casa e não sabe porquê O braço também na estrada é sempre uma preocupação, cara Quantos mandam, mete o braço pra fora, chega, tá Tem que ficar colorido, né? É, tá Aqui tá marrom, aqui tá branco, tá ligado? E na hora de passar pro teto solar a gente é muito preocupado com costas, com rosto Mas tem alguns lugares que são muito específicos que a gente sempre esquece e dá problema A nuca Mano, a nuca, cara, já queimei na nuca E é onde você pega mais sol e você tá desprotegido? Na praia, no mar? Mas também você tá desprotegido, né? Peito do pé também Puta Porque é uma parte muito sensível, porque é muito branca, é uma pele muito fina E ela não fica exposta ao sol Quando você bota ela no sol, cara, ela agride de vez ali É mais sensível, né? É Você pode achar que isso é coisa de mulher, mas não é Seus lábios ficam muito desprotegidos também E precisa de proteção especial Existe protetor labial específico, que eles são mais intensos Eles são específicos pra essa parte do corpo E é importante sim você usar ele e passar de hora em hora Porque quando você tá comendo, você tá tomando alguma coisa e você vira e mexe ele vai sair Então, meu, de hora em hora você repassa que é importante Principalmente se você gosta de ficar muito tempo tomando sol, muito tempo na água Costuma ressecar muito a boca, tá ligado? Começa a rachar Ou quando não fica aquele labiozão vermelho de babuindo, sabe? Você fica com o mau cachorro pra na boca, tá ligado? Um outro hit do verão Que sempre volta a fazer isso é a micose Que é a famosa coceirinha ali, tá ligado? Micose nem sempre é falta de higiene Micose também é falta de higiene dos lugares onde você vai Por exemplo, puta, já fui uma vez pra uma praia que tava contaminada, velho Pra você que vai na praia, a gente sabe que isso é um... É isso Pega a galera assim, pega todo mundo, pega a mesma micose, tá ligado? Caramba, mano, toma um banho, eu me seco Mas mano, você entrou na água errada, você se ferrou Pô, até tá na areia ali, tá na areia, a areia suja, um lixo Você vai acabar passando por isso, né? É muita sujeira Às vezes a galera vacila também, cola quatro manos na praia e leva uma toalha Aí fica aquele passapá, troca-troca de toalha, tá ligado? Já não é legal Vai viajar pra casa na praia, não lava os lençóis, não lava o jogo de cama Na piscina mesmo, um clube que tem a piscina e tal Apesar de ter cloro ali, aquelas passagens de cloro pra tipo, tirar Ela não é 100% segura e você pode porventura pegar também Acho que o cuidado sempre é, se secar bem, se secar muito, muito, muito bem Sentiu que, meu, putz, tá azedando, passa um talquinho, tá ligado? Compre uma pomada antifúngica, é melhor você começar a tratar Quando começa a dar ruim, que quando já tá tipo um inferno Assim, você olha, tem uma plantação de cebola na sua virilha Eita ferro! Uma dica boa pra quem usa sapato também É assim, meu, você pode ter saído do banho Mas se você sair do banho, enfiar aquela meia, pé molhado Cara, isso vai ser uma área muito propícia pra criar fungos e bactérias É não, meia e cueca, cara, verão, deu uma vez pra entrar lavar Nada de ficar virando cueca ao contrário Sunga, deixa secando pra poder usar de novo Lava, né? Lava a sunga antes de segar Quando você pode tirar a sunga, deixa lá Com a freada Não, só decanta ali, os bichinhos estão crescendo Tá tendo arreio dos fungos ali Lava direitinho, mete um sabão ali Pega sabão barra de coco da mãe, dando um tanto, lava Vem pra secar, depois pode usar de novo Cueca é a mesma coisa, nada de virar cueca ao contrário Nada de ficar usando meia velha Tipo, ah, meia, uso três vezes na semana Ah, é o verão, né? Você trabalha o dia inteiro, pega aquele calor desgraçado Entra naquele ônibus, abarrotado de gente E aquele aroma, aquele odor agradável de flores do campo Aquele festival, né? Você entra assim e fala... Nossa! É tanta coisa aqui que tá difícil explicar o que tá acontecendo Então você precisa ter um cuidado maior com os odores que são por pesados É embaçado que a galera não percebe que às vezes ela sua e seca Ela fica suave Já sequei, pega de boa, né? Você tem que usar, meu, desidorante Desidorante que tem a proteção maior, mais intensa Coloca quando for sair de casa Se possível, leva na bolsa quando você for pegar um outro Voltar pra casa Pega de novo Acabou de sair da academia Toma um banho na academia Tipo, meu, usa um perfume Você tem aquele chumaço de pelo Dá uma paradinha Porque não é agradável você, tipo Ali naquele talô Corre aquela regata E outra pessoa não é obrigada a ficar com os pelos na cara dela, né? Só a dica básica O Rolon Normalmente é antitranspirante Então você passa primeiro Logo depois que você saiu de um banho de manhã Então ele vai evitar um pouco os odores O desodorante spray, sabe? Ele é pra já dar uma disfarçada no odor que tá no seu sovaco E o perfume É pra dar um cheirinho a mais Então vamos tentar não confundir as coisas Porque eu conheço gente que usa desodorante como se fosse perfume Perfume como se fosse desodorante Sai do trabalho Mete aquele Malbec ali embaixo do sovaco Vai Aí tá o Malbec com CC por baixo As notas apadeiradas vão ficar tudo traçando com as cítricas ali Nada agradável É Tá tão descortado Esses foram nossos cuidados para o verão Então boa praia, bom churrascão na piscina Futebol na areia Boa altinha pra vocês Lembra de mim ali quando Futebol Ganhar no futebol E se você gostou desse vídeo Você curte e compartilha E se inscreve no nosso E deixa aqui nos comentários Qual o outro cuidado que todo homem deveria ter no verão Tchau